Vê você pele sem eu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando os carinha, nada a ver E eu pensando em você Fico grilado, quando cê posta foto no balotado Escreve locais aí, bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Fico grilado, quando cê posta foto no balotado